Sabe por quê? Porque morto não tem voz, morto não clama, morto não se movimenta, morto não chora, morto não tem reação Mas quando Jesus olha para a mulher, ele viu lágrimas nos olhos dela, sabe o que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo alguma reação, porque todos aqueles que reagem diante da presença dele, ele tem uma palavra, ele tem um milagre, ele tem vitória Eu quero profetizar que o seu nome vai sair do serraço, eu quero profetizar que a sua empresa não vai sair, eu quero profetizar que Deus vai ser glorificado na sua história Ele acredita a todos, Senhor, que o Deus é Aonde tiver a presença de Deus, pode acontecer milagre, pode acontecer batismo, pode acontecer uma porta merda, pode acontecer um sinal da morte de Deus Deus manda dizer para alguns aqui nessa vez, que você vai ser reconhecido na terra, lá no seu trabalho, na sua empresa Você será promovido, vai haver uma promoção aí, você será promovido, o nome do Senhor Deus será glorificado na sua vida Evangelho de Lucas, capítulo 7, por favor Evangelho de Lucas, capítulo 7 Evangelho de Lucas, capítulo 7 Vamos ler apenas o versículo 16 Quem não encontrou, por favor, me dobra sua atenção por gentileza Agora eu vou estar lendo, vamos ficar em pé uma vez mais, por favor Amém, Lucas, capítulo 7 Lucas, capítulo 7 Versículo 16 Está escrito assim a poderosa palavra de Deus E de todos se apoderou o temor E glorificavam a Deus, dizendo Um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Eu vou repetir mais uma vez Vou repetir mais uma vez, para que fique gravada A mente dos irmãos E de todos se apoderou o temor Repita comigo, temor Temor E glorificavam a Deus, dizendo Diga comigo, glorificavam Glorificavam Um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Repita comigo a palavra, profeta Profeita Curve a sua cabeça mais uma vez, por gentileza Fecha a sua Bíblia Daqui a pouco vou pedir para você abri-la novamente Eu quero fazer uma oração pedindo Não pedindo nada, mas agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez Na minha vida, na vida dos seus súbditos que aqui estão Porque se não fosse a mão de Deus, a vontade de Deus Se nós não fôssemos obra da criação de Deus Nós não estaríamos aqui Deus tem um propósito com você aqui nesta noite Então glória a Deus Glória a Deus Eu quero te glorificar pela sua maravilhosa presença Eu quero te louvar por acordar e ver a luz do sol Eu quero te glorificar por acordar e ver a luz do sol Por chegar à tarde e poder te adorar Poder buscar a tua face Muito obrigado por chegar na hora do almoço E por eu procurar e encontrar o alimento Muito obrigado, Senhor, por passar o dia Com saúde, livre dos acidentes e dos homens seguinários E chegar até esta noite Muito obrigado, Senhor, por chegar aqui em paz Eu quero te louvar e te agradecer pela minha vida Pela vida da minha família Pela vida da minha esposa Pela vida desta igreja Pela vida do presidente Pela vida, Senhor, dos políticos que ainda te temem Eu quero te glorificar pelas mulheres que te aceitaram Pelas mulheres que deixaram do seu lado, do seu trabalho Pelas mulheres que se esforçaram para entrar nos seus átrios E sentir a sua presença E aqueles que vieram aqui confiando que hoje é a noite no seu milagre Eu quero te glorificar, ó Deus, pela banda Pelos músicos, pelo ministério de louvor Quero te glorificar pela vida dos obreiros Quero te glorificar, ó Deus Pelos evangelistas, pelos ensinadores Quero te louvar, pelo teu nome ser glorificado E que a sua presença tome esse lugar, meu Deus E que cada crente, ó Deus, que resolver e que abriu o coração para ti Possa ser impactado pela sua presença E que nunca mais possa ser o mesmo Mas que a sua presença o faça diferente Toca os nossos corações dessa noite Faça-se presente Porque assim eu acredito que o Senhor te parou Te agradeço Porque toda honra e toda glória que é pra ti Então eu te glorifiquei em nome do Pai Do Filho e do Querido e do Santo Em Deus a Igreja diz Amém Sente aplaudindo em nome de Jesus Glória Levanta o dedo de um profeta por gente, Deus Aponta pra alguém do seu lado Diga pra alguém Depois Depois Do milagre Do milagre Diga mais forte Depois Depois Do milagre Do milagre Agora o presidente Vamos pregar Glória Antes que eu comece a pregar Eu quero fazer aqui A menção de um nome Porque se não fosse essa pessoa Eu não estaria aqui Quero agradecer a Ana Carolina Que foi através dela Que eu conheci a igreja E não poderia Divulgar o nome dela Nessa noite Sou muito grato a Deus A vida dela A bênção do ministério Uma oportunidade De poder estar aqui E depois Com o pastor da igreja Com a pastora Patrícia Com o pastor Jonas Ao Douglas Aos demais Que Deus continue A bênção A todos vocês Como eu disse Na primeira vez Que eu ministrei aqui A igreja já mora No meu coração A igreja já mora Eu vou mostrar a palavra Porque para isso Eu vim aqui Mas irmãos Eu estava analisando O capítulo 7 De Lucas Porque o texto Ele não começa No livro Ele não começa No versículo 11 Ele começa No capítulo 7 De Lucas A Bíblia diz A Bíblia diz Que havia Um centurião E esse centurião Possuía Um servo E pelo que eu li Na Bíblia Sagrada Esse servo Ele edificou Uma sinagoga Ele edificou Algumas construções E por isso Ele era muito amado Mas ele ficou Enfermo E logo Esse centurião Que era O responsável Por esse servo Designou-se Os seus Até que fosse Até Jesus Para que Jesus Pinhaça E o curasse Porque ele Acreditava em Jesus Quando Jesus Se aproxima Bem próximo Da casa Do centurião A Bíblia diz Que o centurião Mandava alguns Dos seus amigos Ou seja Os mais próximos Dele O que ele confiava Diria-se Novo Esse segundo grupo Até Jesus Foi o primeiro grupo Que trouxe Jesus Até próximo Da sua residência E se aproximando Próximo Da sua residência Jesus manda Outro grupo Então foram dois grupos E esse segundo grupo Que a Bíblia chama De amigos Do centurião Chega adiante De Jesus E quando Jesus Manifesta o desejo De entrar na casa Do centurião Ele traz uma informação Dizendo Não O senhor não precisa Ir até lá Mas manda Uma palavra Diga apenas Uma palavra Que o servo Do centurião Será curado Por que os amigos Do centurião Dizem isso Porque o centurião Ele é a chefe De ser E ele sendo Chefe de cem Ele acompanhava O exército romano Ele era chefe Do exército romano Chefe de cem nomes De um comando Do exército romano E para os judeus Era uma abominação Receber um romano Dentro da sua casa Você pode pesquisar Você vai chegar A seguinte conclusão Que o símbolo Que estava Na armadura E no escudo Dos soldados romanos Era um porco Então logo Pela lei judaica O porco Era uma abominação Era algo impuro Para os judeus Então eles se achavam Indignos de entrar Na casa De alguém Do governo romano Porque eles Achavam que eles Também eram impuros Então quando Jesus observa A atitude Desses que vieram A manter Se o centurião Jesus percebe Que aquele homem Tinha uma grande fé Por que? Porque ele acreditou Que uma palavra De Jesus Poderia trazer A cura Na sua casa Jesus não foi preciso Nem chegar Na casa Do centurião Para o seu servo Ser curado Antes mesmo Que Jesus chegasse Ele só enviou Uma palavra E quando aqueles Amigos do centurião Chegou na casa Desse chefe romano Eles já perceberam Que o servo Do centurião Já estava curado E eles chegaram A seguinte conclusão Que na mesma hora Que Jesus determinou A palavra Foi a mesma hora Que o servo Do centurião Foi curado Aí Jesus olha Para os seus discípulos E diz assim Ó Nem em Israel Encontrei tanta fé Sabe o que Jesus Estava querendo dizer? Fora de Israel Há mais pessoas Com fé Do que dentro Da minha terra Às vezes é assim Tem pessoas lá fora Tem mais fé Do que pessoas Que estão aqui dentro Tem pessoas Que tem mais fé Para adquirir Uma casa própria Um carro próprio Adquirir uma empresa Para construir uma empresa Para alcançar A faculdade Diferente de nós Que estamos Na presença de Deus Mas Deus manda te dizer Nesta noite Que Ele muda a sua situação Porque Ele vai produzir No seu coração Cego 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 Você não está entendendo Porque se você Estivesse entendendo Você estava adorando a Deus E já estava Aplaudindo o nome dele Porque Ele vai produzir Cego Aplausos 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 Dessemeada Ela vai crescer Ela vai crescer 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 E o seu milagre Vai nascer Para a honra e glória De Jesus Canto Aí chegamos No capítulo No versículo 11 Do capítulo 7 Porque a Bíblia Faz questão De dizer Que Jesus Ele deixa O centro Principal Do seu ministério Que era Cafarnaum Porque Jesus Ele deu prioridade Para a maior cidade Chamada Cafarnaum Que era o centro marítimo Onde havia As grandes Os grandes navegantes As grandes navegadoras Os grandes navegantes Os grandes comercializantes Todos iam para Cafarnaum Todos aqueles estrangeiros Adjacentes Iam para Cafarnaum Para negociar Suas mercadorias Para negociar Suas moedas E era em Cafarnaum Que Jesus Tinha uma ideia A ideia de João 3,16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigino Para todo aquele Que delegrina Não pereça Mas que tenha A vida eterna E para alcançar Toda essa massa De pessoas Ele poderia Ele deveria estar No lugar Onde deveria ter Uma grande Concentração De pessoas E aonde é Que Jesus vai Para Cafarnaum Porque lá em Cafarnaum Tinha uma grande Concentração de pessoas Grandes mercadores Estrangeiros Etc Etc E ele vai para lá Pregar o Evangelho E vai ensinar Mas Jesus não deu ênfase Só para a grande cidade Jesus também investiu Nas pequenas cidades Porque Jesus Ele não investe Só em homens grandes Ele não investe Só em torno de empresas Ele não investe Só em torno de faculdade Então ele investe também Naquele que não tem nada Naquele que só tem Glória Naquele que só tem Havaiana Porque Jesus Irmão Ele não é só de uma classe Ele é Deus Em todos Senhor Em todos E Ele vai Apercipar Com você Senhor Glória a Deus Glória a Deus Então por muito tempo Nós ouvimos uma falácia Que na verdade É uma mentira Nós achávamos Que adquirir Alguma coisa Automaticamente Nós se afastávamos De Deus Então Daqui a pouco Eu chego lá Mas para previar isso É simples O pecado Não é você ser rico O pecado Não é você adquirir bens Não O pecado está em você Adquirir bens E se afastar de Deus Ficar longe de Deus Agora quando você tem bens Tem condições Tem um capital Tem uma empresa Quando você está frequentando a faculdade Mas está com Deus Irmãos Aí você não está brincando Aí você está orando o nome do Senhor Do Senhor Então a Bíblia faz questão de dizer Que Jesus também priorizou As pequenas cidades Ele foi em Betânia Ele foi em Nair E a cidade principal Que a Bíblia diz Que ele nasceu lá Em Belém de Judá Cidade pequena Aí ele vai morar onde? Lá em Nazaré Logo todo mundo dizia Pode ficar alguma coisa boa de Nazaré Que o lugar era ruim O povo de marrer marrer Mas ele foi lá Para dar sentido Para aquele lugar Por isso que Jesus escolhe Em pessoas pequenas Não é nada hoje Aí Jesus entra na vida dele A pessoa aceita a Cristo Quando é amanhã É um empresário É alguém na vida É alguém que conquistou Porque Jesus só entra na vida De alguém pequeno Para tornar ele grande Para que o nome do Senhor Deus possa ser glorificado Não, você não me entendeu ainda Porque senão você tinha dado Glória mais forte Eu estou dizendo que Jesus Só entra na sua vida Para dar sentido A sua história O álcool não dá sentido Para a vida do ser humano A droga não dá sentido Para a vida do ser humano Aliás, até a profissão Sem Jesus Não dá sentido Para a vida do ser humano Tem pessoas Tem pessoas que é bem resolvida Tem pessoas que tem Uma condição estável Mas não tem Jesus Aí vive mendigando felicidade Vive mendigando amor Mas quando a pessoa Irmãos Tem Jesus E tem todas as coisas Que a classe tem Ele é uma pessoa completa Porque ele tem o maior Jesus Cristo De nação Aí Jesus chega em Naim Que é um pequeno povoado Povoado esses Que eram constituídos Nesta época Por amigos E familiares Bem próximos Pessoas do mesmo convívio E Naim Está aqui Aparece o texto Do versículo 11 De Lucas Capítulo 7 A Bíblia diz que Jesus Chega em Naim Com dois grupos A Bíblia diz que Jesus Chega com seus ensinos Diga comigo discípulos E uma grande multidão Diga comigo Grande multidão Por que a Bíblia fala Discípulos E uma grande multidão Olha para quem Está no celular Diga para ele Por que Por que Por que Por que pastor Por que que a Bíblia Dá mais ênfase É a grande multidão E deixa aqui De forma bem simples A expressão Discípulos É simples Porque a multidão Sempre vai ser maior Porque quem Compõe a multidão É quem está Só atrás do milagre Atrás do carro Atrás da casa Atrás da empresa Só isso Calma a campanha aqui Ele corre lá Para o mundial Calma a campanha mundial Ele corre para o universal Calma a campanha Na universal Ele vai para a assembleia Calma a campanha da assembleia Ele vai de igreja Em igreja Porque ele é multidão Mas diferente agora É discípulos de Jesus Diferente é discípulos Sabe por que Porque a Bíblia diz Que Jesus escolhe Escolhe algumas pessoas Para ser seus discípulos E depois que Jesus escolhe Jesus chega para ele E diz Ele é o vosso autoridade Aí Jesus manda eles saírem E sabe o que Jesus manda eles fazerem Vocês saem agora Com minha autoridade No meu nome E vocês vão Ressuscite os mortos Limpar os negrosos E fazer milagres em meu nome É aqui que está a diferença Quem é multidão Ele vai sempre depender De fazer a campanha Uma atrás da outra Uma atrás da outra Quem faz parte da multidão Ele vai precisar Que alguém ore por ele Busque por ele Consagre por ele Busque e interceda por ele Agora quem é discípulo de Jesus Não precisa Que ninguém não ore por ele Que ninguém busque para ele Que ninguém consague para ele Sabe por quê? Porque Jesus já ensinou a senha O milagre está no nome de Jesus Então a vitória está no nome de Jesus Você já sabe a senha É por isso que você fica aqui na igreja Acaba a campanha Você está no culto de ensino Acaba o culto de ensino Você está no culto da família Acaba o culto da família Você está na escola dominical Acaba a escola dominical Você está nos seminários Que a igreja começa a formular Acaba os seminários Você está aqui nas reuniões Que o obreiro Sabe por quê? Você não compõe mais a multidão Agora você é discípulo de Jesus Você quer a bênção Mas você também quer o dono da bênção Acaba a campanha Continua ao Senhor Resta noite Eu vou chegar lá Mas eu vou adiantar Sabe por quê que Jesus A primeira coisa que Jesus faz Para dar ênfase no seu ministério Foi milagre Sabe por quê? Porque milagre atrai o povo Mas isso não é tudo Milagre Jesus usou no seu ministério Só para uma coisa Diga comigo O quê? Pergunta o quê? Só para atrair o povo Sabe é para quê? O povo chegava atraindo pelo milagre Depois que eles eram atraídos pelo milagre Aí Jesus sentava na polva de um barco E começava a ensinar Porque o que firma Não é um milagre O que firma É a palavra de Deus É a palavra 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 Aí esses crentes que ficam Fica tranquilo Tá pastor? É porque estão firmados na polva Eles não querem só a bênção Só o carro Só a casa Eles querem o dono do carro O dono da casa O dono da bênção Jesus Cristo É milagre Ai irmão Aplauda o Senhor E dá um grito de glória Por isso Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Tem glória aí Glória a Deus Tem aleluia aí Amém Por isso que a Bíblia diz Que Jesus chega com seus discípulos É uma grande multidão Porque sempre vai ser a maioria Que vão correr atrás da bênção E não atrás do abençoador Discípulos por quê? Por que que Jesus deu mais um texto Dá mais ênfase para a multidão E menos para discípulos Porque sempre serão poucos Os que vão ter disponibilidade E tempo para sentar Para aprender Ninguém mais quer sentar para aprender Ninguém mais quer vir curtir ensino Ninguém mais quer vir escola bíblica Sem seminário O povo quer ser mais não Fala da bênção O povo está lá Mas para ir morar no céu Não vai ter que sentar para ouvir Para aprender Porque você só para de errar A partir do momento que você é ensinado E Deus manda te dizer uma palavra Para o teu coração Provérbio 9 e 9 Dá instrução ao sábio E ele ficará mais sábio Talvez você tenha aquele sentimento De achar que você não é ninguém Que você não prega Que perto de um teólogo Você é uma meba Que você não é ninguém Mas a Bíblia está chamando aqui Em Provérbio 9 e 9 A Bíblia está chamando você de sábio Sábio, sábio, sábio E a Bíblia está mandando Instruir o sábio Então se eu fosse você Levantar ali a mão E glorificaria Porque a Bíblia está se organizando A Bíblia está te chamando de inteligente Para irmão de dizer que não é ninguém Tem gente que vai no espelho E fala assim Meu Deus Como eu sou feio Eu vou aqui Eu vou concordar com você Pena que eu não posso Só porque eu sei quem que te criou O Senhor e Deus do Eterno Eu não posso concordar com você Eu tenho que concordar Que você é a criatura mais bela Mais linda Do mundo da real Então esse crente Que não aplaudiu a Deus Ele não acreditou na Bíblia Talvez ele não acredita naquela teoria Que o homem feito macaco Se você acredita A problema é seu Eu vim de Deus Por isso eu acredito que essa é a graça de esperança É a esperança que é a vida Então em nome de Jesus aproveita o seu tempo Para sentar, para aprender, para estudar a palavra Eu disse essa semana em uma oportunidade ministrando Que hoje não é falta de Bíblia mais Não é falta de informação porque temos a internet Temos a informação que vem com uma avalanche sobre nós E nós não damos nem de administrar isso Tem muita gente que ao invés de utilizar informação para alguém Conhecimento para alguém, usa para porcaria Faz desgraçado a vida de alguém Fala mal da igreja, de fulano, de beltrano Então use para a glória de Deus Como a Bíblia tem curso teológico de grátis hoje em dia Aprende quem não quer Mas quem aprende não vai errar o caminho Não vai nem de cabeça Porque tem o dono da peça na tua vida A Bíblia diz que Jesus chega com seus discípulos e uma grande multidão E ao se aproximar, próximo da porta da cidade Diga comigo, porta da cidade Ah, mas aí tinha uma porta Geralmente, as cidades fortificadas Elas tinham várias portas E as suas muralhas protegiam dos grandes invasores Mas aí não era uma grande cidade Era uma pequena aldeia Era uma pequena aldeia E por que eles então tinham uma única porta? Porque a porta de entrada era a porta de saída Por quê? Porque eles cercavam ela e deixavam apenas uma porta Para dar mais segurança Como era um pequeno povoado Era fácil reconhecer quem era morador E então fizeram apenas uma porta E a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquela porta E Jesus tem um encontro agora Com os seus dois grupos Que estavam acompanhando Com um outro grupo Que eu classifico como um cortejo fúneco Porque a Bíblia diz que vinha uma multidão Uma viruva Transportando o seu único filho E quando essa multidão Gente com essa viruva E com esse jovem morto Se aproxima da porta Quem é que está se aproximando da porta? Quem é que está se aproximando da porta? Jesus! Agora você vai entender Por que a Bíblia diz que Jesus se aproximou da porta Porque quem é que estava saindo pelaquela porta? Um jovem? Um jovem? Um jovem morto E se ele saísse pelaquela porta A porta seria fechada Porque é natural Que quando alguém sai a porta Feche Se aquela porta se fechasse Quando aquele jovem morto Saísse pela porta Ou fosse transportado Ao final daquela porta Automaticamente O texto estaria querendo dizer assim Que para aquele jovem Aquela cidade tinha acabado As chances daquela cidade para ele Tinha acabado Não havia mais esperança para ele Não havia mais possibilidade para ele Dentro daquela cidade Mas eu louvo a Deus Que Jesus se aproximou da porta E pelo que eu li Que eu entendi Jesus não deixou o jovem Sair pela porta Sabe por que? Jesus se aproxima da porta Ele fica impedindo o jovem De sair pela porta Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Tua história não acabou nessa cidade Não acabou Para você nessa cidade A tua história não acabou aqui Ela continua Tem gente que por causa de qualquer luta Desemprego Para separação Tinha quem mora Mas Deus manda te dizer A tua chamada ainda não se completou Não se finalizou nessa cidade O tempo para a sua família Não finou nessa cidade Só está começando Jesus estava a porta Fazendo você voltar E ele está dizendo Tem sucesso para você nesta cidade Tem milagre para você nesta cidade Tem peça para você nesta cidade E se você acredita Joga a mão para cima E não grita de glória Quantas vezes eu pensei Embora de Cuiabá Meu Deus Se eu fosse Hoje estaria enfrentando Uma dor de cabeça Porque quem sai do praia Sem criação de Deus O que vem pra ele É dor de cabeça A Bíblia diz Que Ana Ela só foi em Siló Pedir a Deus o milagre Mas aonde ela gerou Foi dentro Aonde ela morava Deus fez com que ela fosse honrada Na sua cidade Na sua casa É isso que Deus vai fazer com você Vai honrar você lá dentro da sua casa Dentro daquela empresa Naquela faculdade É nesta cidade Neste estado Que Deus vai honrar a tua vida Quem acredita? Eu vou levar pra cima Agora vem um detalhe A Bíblia diz que Quando Jesus se aproxima da porta Jesus não viu o defunto Jesus viu a viúva Diga comigo Viúva Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vendo a Sentiu compaixão Então Jesus não viu o defunto Jesus viu a viúva Sabe por quê? Porque morto não tem voz Morto não clama Morto não se movimenta Morto não chora Morto não tem reação Mas quando Jesus olha pra mulher Ele viu lágrimas nos olhos dela Sabe o que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo Alguma reação Porque todos aqueles que reagem Diante da presença dele Ele tem uma palavra Ele tem um milagre Ele tem vitória Ele tem uma esperança pra você Quando a Bíblia diz que Jesus viu a mulher Jesus não viu por fora Jesus viu por dentro O que é que ela estava sentindo nos olhos O que é Por que é que ela estava derramando lágrimas Se não pela morte do seu filho Então Jesus viu a sua dor Isso ele disse Não chora Eu duvido Um camarada pode ser psiquiatra Pode ser psicólogo Pode entender que Divide cismo Ele pode ser um cara na oratória Mas eu duvido Alguém conseguir consolar Igual Jesus Sabe por que? Porque na hora da morte Quando alguém perde Um ente querido É muito complicado Por mais que você tem de dizer Olha, não chore Deus vai te confortar Deus sabe de todas as coisas A pessoa ainda não engole Sabe por que? Porque o homem não foi feito Pra morrer O homem não foi feito Pra morrer O homem foi feito Pra eternidade Ele perdeu a eternidade Quando ele pegou A nossa vida do Éden Depois ali um monte de perguntar Sobre isso, tá? Então o homem não foi feito Pra morrer O homem foi feito Pra viver Glória a Deus Por isso nós temos Essa dificuldade De aceitar A dor, a perca A morte Nós temos dificuldade De lidar com isso Porque nós não fomos feitos Pra isso E quando Jesus olha Pra mulher e diz Não chores Irmão Ele era homem Mas o que estava Dentro dele Era eterno A essência divina O que estava falando ali Não era Jesus Mas ela aprendeu Dentro de Jesus Dizendo pra ela Mulher Eu estou dizendo Não chores Porque a vida Está diante De você Eu não sei o que tem Falecido na sua vida Eu não sei o que você tem Perdido na sua história Eu não sei o que você tem Enfrentado Mas Deus manda te dizer Que a vida A ressurreição Está diante de você Na sua frente E quando ela está Na nossa frente Tem milagre Tem vida Se você quer Recebe 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 Nós A Bíblia A Bíblia diz Que Jesus viu A dor da mulher Porque ele viu Por dentro Ele viu O emocional dela Ele viu A dor Dentro dela E por isso Ele disse Não chores Porque tem que É muito fácil A fome E você mata Com comida A bondez Você conserta Se vestindo Agora a dor em nós É só com uma palavra Da eternidade O bom de Jesus Sabe o que é? É que ele não fica Só na palavra Porque tem pessoas Que falam, falam, falam Mas não sai do lugar Jesus disse Não chores Mas ele cumprimenta A sua palavra Com ação Ele vai lá E ressuscita O filho da viúva E devolve Para ela Olha aqui para mim Sabe por que Que Jesus Ressuscitou O filho dela? Sabe por que? Porque a responsabilidade Da casa Na cultura judaica Estava sobre os homens Dos homens A mulher não servia Para nada A não ser Casar E gerar filho Só isso E a Bíblia diz Que essa mulher Era uma mulher viúva Perdeu o marido Quando O pai Fica ausente Automaticamente A responsabilidade Vem para nós Vamos ver Um filho mais velho Na ausência Do filho mais velho A responsabilidade Vem para o depois Do mais velho Até chegar ao menor Se não há mais ninguém Que fique o menor Com essa responsabilidade Eu já citei isso Várias vezes Quando a Bíblia diz Que Jacó Tinha doze filhos A Bíblia esconde Uma menina Uma mulher Porque Era o costume Dos judeus Contar apenas Com os homens Só os homens Tinha honra A mulher não tinha nada Jacó Tinha treze filhos Doze Eram homens E a décima terceira Era a mulher Mas ela não foi contada Porque a mulher Não valia Nada Mas Jesus Cristo Ao nascer Ele desfaz Todas as injustiças E a primeira coisa Que ele permite O Matheus Escrever um texto Na sua sede É a logia Não aparecia Nome de mulher Na genealogia de homem Jamais Aí a Bíblia diz Que Matheus escreve A genealogia de Jesus E aparecem Quatro mulheres Na genealogia de Jesus Sabe o que Deus Estava querendo dizer com isso? Que ele veio Para valorizar as mulheres E ele veio Para desfazer Todas as injustiças Que foram somadas Praticadas Sobrem com a vida Deus manda te dizer Homem Deus manda te dizer Mulher Deus manda te dizer Jovem Que todas as injustiças Até hoje Projetadas E feitas Todas a sua vida Caem por terra hoje E começam Uma nova história Nova história Nova história Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí como a mulher Não servia para nada Jesus não já percebeu isso Jesus se vê obrigado A ressuscitar o filho da mulher E devolver para ela Sabe por quê? Quando a Bíblia diz Que esse jovem morreu Sabe de que a Bíblia Está querendo dizer? Conta aí A Bíblia está querendo dizer Que a vida financeira Daquela mulher tinha morrido Tinha acabado Quem era que sustentava a casa? Diga comigo o filho Quem era Um patrimônio da casa Diga comigo o filho Quem levava o mantimento Para casa Quem era? Quem era O filho Glória a Deus Estamos no mundo Dos empresários O que é que estamos vivendo Nesse país Se não Uma morte financeira Quantas milhões E milhões De famílias Hoje desempregadas Porque a vida financeira No nosso país Faleceu Veio a óbito Governo Onde de um lado Onde de outro Estamos chegando A falência Mas Deus Manda dizer Nesta noite Que isso não é o final Claro que ele está aqui Esta noite E eu quero profetizar Está gravando aqui Eu vou profetizar Para depois Você acreditar Eu quero profetizar Quando Jesus Ressuscita O filho da vida Eu vou profetizar Para ela Jesus estava dizendo Mulher A tua vida financeira Estava morta Mas eu ressuscito ela Deus manda dizer Vai ressuscitar A vida financeira Nesse país Vai ressuscitar A tua finança Vai ressuscitar A tua prosperidade Vai ressuscitar Tudo aquilo de você Que até quem acredita Quem acredita Que nem acredita Aplauda 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 Olha para mim Que eu vou dar um testemunho Em breve No ano de 2009 Eu chegava de Mirassol do Oeste Estava em Mirassol Cuidando de jovens lá Aí eu vim embora Porque meu pai Digo meu padrasto Faz que me trata Como um pai Já falecido E eu vim embora Porque ele sofreu um acidente E depois eu derrame nele E já percebendo alguma coisa Eu já vim ficar com ele Irmãos, eu não consegui emprego Catava até matinha na rua Cobre Tinha picolé Salgado Fazia de tudo Para me manter E ajudar minha mãe Aí eu consegui um emprego Em 2010 lá Supermercado aqui O que você está dando Para ele Você vai fazer Para pagar as minhas Consegui um trabalho No galpão Lá no fundo Auxiliar de depósito Que fala Oi, irmãos Eu vi tanta coisa Como ia acontecer Naquele lugar Caminhão dele Eu brigando Com o outro Eu vi funcionários Se desfaqueando O outro Eu falei Deus, isso aqui não é para mim não Eu vou morrendo Nunca desse misericórdia Mas sabe o que eu fiz? Eu falei Senhor Se o Senhor ressuscitar Minhas finanças Que está morta Eu vou pedir a conta Nesse serviço E vou criar um culto Amém Culto de avivamento De agradecimento Ao Senhor Porque eu creio Que o Senhor Vai me providenciar Uma porta boa para mim Peguei Não pedi conta Peguei todo o salário Da época Já no ano de 2012 Fui lá na igreja O congregado Para o doutor Fábio Pedi autorização para o pastor Fiz o primeiro culto Chamado Culto Jovem Star Jonas estava lá Né Jonas? Você está gravando aqui Ele estava lá Primeiro culto Culto Jovem Star Se chamava Jovem Star De sábado Aí acabou O dia de sábado Agora só Jovem Star Virou vigília Fiz o primeiro culto No dia 26 de maio De 2012 Desempregado Aí projetei um segundo Para Acho que foi para O primeiro foi em abril O segundo foi em maio No terceiro Irmãos No terceiro Se não me engano Primeiro em abril Segundo em maio Exatamente O terceiro já Segundo já Primeiro em abril Segundo em maio Fiz o primeiro em abril O segundo projetei Para o final de maio Quando Fiz o segundo Quando foi no mês De agosto De 2012 No dia 2 de agosto De 2012 Ele já estava em prego Calma irmão Calma É só o primeiro em prego Porque nessa época Eu já estava Namorando Né A minha Minha esposa Aí quando chegou em 2013 Que a gente fez Um outro culto também Chamava Jovem Star Que era Às 15 Às 18 horas Como me diaram Para eu noivar Ela falou Se eu noivo Para você Se você tiver dois empregos Porque eu estava Fazendo faculdade Não estava fazendo nada Né Estava pelo menos Estudar Voltar Retomar os estudos E correr atrás Poder estudar A entratagem É para você Ter emprego Estou orando lá Em 2013 Estou orando Sem misericórdia Misericórdia Ter o casaco Essa jovem Estava estudando Ralando Não Eu quero viajar Quem sabe Que casaram Eu tenho que ir na faculdade E eu orando Irmão dois anos Orando Eu não queria casar Não Eu só sabia de estudar Nunca vi Gostar mais de estudar Do que ela Aí eu estou orando Aí quando foi No dia No dia 3 de março De 2014 O pai dela Me liga E fala Tem uma vaga De emprego Aqui para você Aí eu levantei a mão Para o céu E agradeci a Deus Mas ele já tem Um segundo emprego Aí teve jeito De não escapar Né Aí no dia 19 de Do ano passado Eu casei com ela Para provar Sabe o que Irmãos Que Deus tem Um propósito Na nossa vida Financeira Amém Olha bem Eu tive coragem De pegar Todos os valores Daquele antigo emprego Fazer um propósito Meu Mas Deus já sabia Que esse trajeto Ia chegar no casamento A poder Casamos 4 anos Investido no casamento Largando o prefeito No casamento 4 anos 35 mil reais Então Deus já sabia Colocou o desejo No coração De dar Porque é uma Mais de emprego Para isso Consegui Estou hoje 4 anos Trabalho A noite No serviço A noite E já tenho 2 anos e meio Que estou no serviço De dia Para provar Que Deus faz Obra financeira Na vida Dos seus filhos Deus vai fazer isso Na sua vida Deus vai abrir portas Onde não tem portas Deus vai fazer Milagre financeiro Eu não sei Se você acredita Mas eu vou profetizar Que irmão Que eu nunca profetizei Eu vou profetizar Que vai começar A aparecer dinheiro Na sua conta Eu quero profetizar Que seu nome Vai sair do sinaço Eu quero profetizar Eu quero profetizar Que Deus vai ser Glorificado A sua história Nem acredita A palavra Senhor Tudo é zero Foi por isso Que Jesus ressuscitou O filho da viúva Que naí Devolveu para ela Quando Jesus Ressuscita o filho dela E devolve Para ela Quando Jesus Ressuscita o filho Quando Jesus Ressuscita o jovem Que dá para sua mãe Jesus estava dizendo Eu estou devolvendo A sua vida financeira Eu estou ressuscitando O que estava morto Financeiramente Na sua vida Se prepare Porque aquela conta Que você devia Aquela causa Na justiça Aquele perseguido Que te persegue Para você pagar ele Se prepare Porque Deus Vai te dar condições Para você pagar O teu nome Vai ficar limpo E o nome Do Senhor Deus vai ser Glorificado Levante a mão Chagorinha Para pegar o fundo Eu não sei Se você tem O mesmo desejo Que eu Mas eu não tenho Veículo ainda Mas eu quero Profetizar O meu E o seu Eu quero Profetizar Sua casa própria Eu quero Profetizar Sua faculdade Eu quero Profetizar Sua empresa Eu quero Profetizar A sua saúde Emocional Em Deus Eu quero Eu quero Profetizar A glória Do Senhor Sobre a tua vida Eu quero 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 Aleluia Olha pra mim Depois que Jesus Ressuscita o jovem A Bíblia diz Que o jovem Se levanta Diga comigo Ele se levanta Ele se levanta Só que a Bíblia diz Que o jovem Se assentou primeiro Quando Jesus Ressuscita o jovem A primeira coisa Que ele faz Não é falar É sentar Sabe por quê? A primeira coisa Que todos aqueles Que assentam a Cristo Se conversam a Cristo Devem fazer Não é sair por aí Pregando Não é sair por aí Cantando Não é sair por aí Evangelizando É primeiro sentar Pra aprender Quem não senta Pra aprender Não pode se levantar Pra ensinar Hoje Eu não sou todo Da sabedoria Toda a verdade Todos os dias A gente aprende Algo novo Eu falo mais com o Jonas Aqui em Condor Que são os mais próximos De mim Eu não estou falando Com o Jonas Aqui Ele disse Vai me convidar Pra vir Uma reunião Pra cada um Falar uma Eu já falei Pra ele Eu não sei de nada Eu vou vir Pra aprender Porque a gente Todo dia aprende Alguma coisa Quando você acha Que sabe tudo Você está aprendendo Algo novo É esse jeito Em nome de Jesus Tenha tempo Para sentar Para aprender Depois que o Jovem sentou Aí ele começou a falar Sabe por quê? Porque depois que você Tenta pra aprender Você está preparado Pra falar Pra adorar Pra cantar Pra pregar Pra evangelizar Pra ensinar É isso que Deus Pera com você Depois que você Passar pelo ensinamento Você pode pregar Você pode ensinar Que Deus será Com a tua vida Que Deus será Com o teu ministério É só a produção Tá? Agora eu vou pregar Depois que Jesus Ressuscita ao defunto Acontece três coisas Diga comigo Três coisas Por isso que eu pedi Pra vocês repetirem No início da mensagem Depois 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 do milagre Não fica comigo Depois Do milagre Depois do milagre Aconteceram três coisas Primeiro Houve respeito Porque a Bíblia diz Que houve o temor Que eu pude Segundo Houve adoração Porque glorificavam a Deus Terceiro Houve reconhecimento Porque olharam pra Jesus E disseram Um grande profeta Se levantou entre nós Mas olha a Deus Isso é forte É rapidinho Não é irmão Só pincelada Depois é Quando a Bíblia diz Que houve respeito É porque houve temor Temor não é medo Quando a palavra temor Se refere a Deus Ao ser chamado Deus Não é medo É respeito Porque ninguém serve a Deus Se não tiver respeito Você não desvia Do caminho do mal Se você não tiver respeito Por Ele O Filho só obedece O Pai porque tem Respeito Você só serve a Deus Só adora a Deus Só teme a Deus Porque você tem respeito É por isso Que nós somos diferentes Lá no mundo Enquanto o mundo Fala palavrão Mata Rouba Degrina a imagem do outro Nós estamos uns aos outros Nos respeitando Lembrando que Deus É o eterno É soberano Nós estamos respeitando Aquele que merece O nome de Jesus Não deixe Que essas sentes Desapareçam da sua vida Já reparou que Quando você Está diante de dois caminhos Você até queira ir pra lá Mas o Espírito só Está dentro de você Falando Vai com esse aqui Porque esse é o caminho do bem O Espírito só Da Bíblia É isso Que Ele intercede Junto com o Pai Isso aqui Ele intercede É ele que nos ajuda A cantar primeiro Porque o ser Que mais respeita Deus se chama Espírito Santo De Deus É ele que nos ajuda A ser fiel É ele que nos ajuda A adorar É ele que nos ajuda A se lembrar de Deus Tenha respeito Por Deus Eu sempre falo Quando eu falo De respeito Eu entro com uma coisa Muito chata Que eu não gosto de falar Mas a gente chega Em alguns cultos Que as pessoas Não tem mais respeito Por Deus Respeito pelo culto Um fica amascando Sem chiclete Outros ficam Pra lá e pra cá Parece que na hora Da palavra Mandou uma torre de barriga Uma sede De cabelo Nos crentes Que eles desaparecem Da palavra Por hora da palavra O que é isso Se não A perda do respeito Por algo sagrado Mas eu louvo a Deus Que essa igreja Me dá respeito A palavra E você está sentado Estar atento Ouvindo Deus O que é isso Segunda coisa Glória a Deus Houve adoração Porque glorificavam A Deus Diga comigo Adoração Diga primeiro Respeito Respeito Diga comigo Segunda adoração Adoração Diga comigo Terceiro reconhecimento A primeira coisa É respeito Porque houve temor A segunda coisa É adoração Porque todos Glorificavam a Deus Glória a Deus Que Jesus fez Em Daí Não glorificou A pessoa Dele Glorificaram A Deus A Bíblia diz Que os magos Vieram de longe Só para adorar A quem Para adorar A Jesus Você não vem aqui Para adorar O pregador Você não vem aqui Para adorar O cantor A banda Você não vem aqui Para adorar Para se reverenciar Para aqueles Que oram por milagre Para aqueles Que revelam Não Você veio aqui É para adorar O Senhor Dos exércitos Se Deus te deu Alguma coisa Não foi porque O homem ora demais Porque ele pega Demais Cante demais Não É porque Jesus Cristo está na vida Dele A adoração Não é para ele A adoração É para o Senhor Dos exércitos Então é em nome De Jesus Quando alguém Orar por você Não fica achando Que aquele irmão Tem todo o poder Do mundo Quando alguém Dizer que você Vai alcançar uma peça E você alcançar Não pense Que só tem Aquele irmão Com a autoridade Com fé Se lembre Que é Deus Que está na vida Dele Como está na vida De uma criança Como está na vida Dos músicos Como está na vida Dos obreiros Como está na vida Do pastor Como está na vida Das irmãs Aonde tiver a presença De Deus Pode acontecer Milagre Pode acontecer Batismo Pode acontecer Uma porta aberta Pode acontecer Um sinal Da parte De Deus Deixa o ver Onde tem Deus Deixa o ver Deixa o ver Deixa o ver Onde tem Deus Lembra Esse versículo Eu entendo Que Jesus Embora havia Mais de 800 Profecias A respeito Do Messias Falando Que ele viria Se manifestar Para morrer Pelos pecados Do povo Jesus não era conhecido Ainda aí Ele não era Tido como profeta Mas depois Que ele realizou Um grande milagre Aí ele foi reconhecido Como profeta Você está entendendo Aqui irmãos O peso da palavra Tem pessoas Que pregam Que ensinam Que louvam Mas se ninguém Não tiver Cheio de Deus Não vai adiantar Lembra lá de Elias O profeta Elias A Bíblia diz Que o profeta Elias Ele deixa Os profetas Ir com a alma E clamaram Para o seu Deus Primeiro Depois que não Acontece nada Quando não acontece nada Elias agora Toma parte Prepara o altar Restaura O altar Tira as cinzas Faz uma fala Ao redor do altar Derrama água Ele traz Balmos de água Pega os seus ajudantes E ele molha a lenha Em cima do altar Sabe por quê? Porque ia cair fogo Mas para que quem Estava do lado Não duvidasse Que ia a fogo Uma combustão Que provocou Um fogo ali Ele molhou O altar E molhou a lenha A Bíblia diz Que agora ele ora A Deus Irmão orado É a melhor forma De se falar com Deus Ele ora a Deus Depois que ele ora A Bíblia diz Se cair fogo A cair fogo Sabe o que que acontece? Os falsos profetas Os profetas de Guaral Caem todos agora Com o rosto Em terra gritando O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Mas para reconhecerem Deus Têm que cair fogo No altar Depois que cair fogo Na tua vida No seu altar Aí nós vamos reconhecer Que Deus Está na tua vida Que Deus está na sua história Que Deus está no teu ministério Depois que eu der fogo Sabe por que que o conhecimento Ele demora a acontecer? Porque as pessoas precisam de tempo Para me servir Informação a seu respeito Precisam de conhecer Precisam a bíblia Precisam fazer um análise Da sua pessoa O Senhor não é assim O próprio Deus disse para Samuel Samuel O homem olha para a aparência Mas Deus olha para o entendor O homem O análise dele Isso é psicológico Quem faz psicologia Sabe nisso O homem O análise dele É aqui A estrutura Mas tem uma coisa Que ninguém pode ver Que só Deus pode ver É o seu caráter E isso aí É só com o tempo O maior problema Do século XXI Não é ser usado Por Deus Porque Deus usou Uma galinha Um galo E usou uma jumenta E tem muita gente Quatro no peito Achando que ser usado Por Deus É o máximo E está de novo Deus usa prostituta Deus usa drogada Deus usa quente Porque ser usado É tudo para a glória dele Agora para ser salvo Tem que ter caráter Tem que nascer de novo E isso aí Só vem com Rigo Só com Rigo O salmista da vida Meditei na sua palavra De dia Porque é só a palavra Que te dá o caráter É só a palavra Que te transforma É só a palavra Que modifica É só a palavra Que te dá estrutura É só a palavra Que coloca você de pé É só a palavra É de pé Comenta por gentileza Tá bom? Quando ele serve três Mota por Leva a diabao pra cima Com gentileza Eu não sei Se você está desempregado Eu não sei Se você tem uma causa Na justiça Ou pra pagar Ou pra receber Eu não sei Se você tem um ente Na prisão Aprisionado Eu não sei Se o seu esposo Foi embora de casa Ou sua esposa Eu não sei Se você tem um sonho De fazer uma festa Enorme Pro seu casamento Eu não sei Qual é o teu desejo Mas Deus manda dizer Mas Deus manda dizer Nesta noite Que ele está Ressuscitando Alguma coisa Na sua vida Mas presta atenção Tudo que Jesus faz É só pra que Seja produzido Temor dentro de nós Pra que nós possamos Adorar a ele E pra que nós possamos Ser reconhecidos Deus manda dizer Para alguns Aqui Que você vai ser Reconhecido A no seu trabalho Na sua empresa Você será promovido Vai haver uma promoção E você será promovido O nome do Senhor Será glorificado Na sua vida Pegue na mão do Senhor E vamos adorar Pegue na mão dele E vamos adorar Porque Deus pode fazer Uma revolução financeira Na sua história Eu quero voltar aqui E ver você com o teu carro Eu quero ver você Com a tua casa Eu quero ver você Liberto Eu quero ver você Salto Eu quero ver você Curado Se você acredita Agora Pegue na mão do Senhor E diga pra ele E vamos adorar Porque Deus vai fazer Na nossa vida Diga pra ele Feche seus olhos Ele vai dar de glória Diga pra ele Só tem glória Só isso A única coisa Que você tem que fazer É só dar glória Só isso Mas não é só dar glória E Deus vai dar É só dar glória E Deus vai dar glória Pó проход licher Él vai dar glória Porque Deus vai dar glória E Deus vai dar glória norte E Deus vai dar glória Pó Rojo Pó проход Eu quero ver você Pó проход Pó Coach Pó coach E Deus vai dar glória Que Deus vai dar glória Pó coach Pó uh Pócribed Amém. 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 Glória, glória, glória Vagre, glória, glória Pai é minha glória Pai é minha glória Eu sei que a fé 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 Palmas Tem alguém doente no nosso meio? Alguém com algum tipo de enfermidade? Tem alguém que tem um sinal para cima com a sua mão? Não tem? Ninguém veio? Tem? Uma, duas, três Tem mais alguém? Coloque a mão na sua enfermidade se for possível Se não for, coloque só no seu coração Só os enfermos Tem alguém desempregado aqui? Alguém desempregado? Coloque a mão no seu coração mesmo Mais alguém? Você que possui uma empresa Você que possui um negócio próprio Que é seu, não depende de ninguém Coloque a mão no seu coração também Eu quero orar com você O diabo tem o prazer de destruir o que é nosso Sabe por que é nosso? Porque essa terra que é um dia foi dele Não é mais, essa terra agora é nossa Amém? Quando o diabo chegou para Jesus e ofereceu a glória E os reis da terra e dizem Tudo isso que se tindareis Se prostrando me adoraram Ele estava mentindo Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz que nele não há verdade Essa terra é sua Nessa terra tem prata, tem ouro, tem ferro E é sua Então omite a sua terra Eu estou profetizando mais uma vez Que haverá vida na sua vida financeira Amém? 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 Dizem que eu sou profeta de Deus e minha glória a Deus Glória a Deus Então você vai fazer um voto Se você receber o seu milagre Se a porta se abrir para você Se a causa for resolvida Você vai retornar nesta igreja E vai dar o testemunho E você vai dizer que no quinto curso dos empresários Você foi alcançado por Deus Que o seu milagre chegou Que a porta se abriu Você vai testificar aqui Amém? Amém? Eu quero acreditar que vai ter pessoas me ligando depois Para testificar Fecha os seus olhos agora Que nós vamos orar e encerrar Porque eu quero voltar Senão o Valdir não me chama de lua Eu quero agradecer mais uma vez Valdir Está Valdir? Valdir deve ser um instrumento de Deus Para a minha vida Que Deus continue te abençoando Nada vai te faltar Tudo aquilo que você colocar a mão Para fazer para Deus Eu estou profetizando De olhos abertos Que Deus vai providenciar Para que a sua mão não fique vazia Mas para que você tenha Para dar para Deus Fecha os seus olhos e vamos orar Senhor meu Deus Eu quero orar Senhor pelos enfermos Pelos desempregados Quero orar pelas famílias Quero orar Senhor Deus Pelos aqueles que estão Em algum tipo de vício Quero orar pelas famílias Que estão divididas neste momento Que estão separados Mas que por um breve momento Estão assim Porque a partir desta hora Vão ser restituídos Reconstruídos Vão ser restaurados Pela sua presença Eu quero profetizar Eu quero profetizar A cura Senhor Sobre este corpo Toca neste corpo agora Eu quero repeter Em nome de Jesus Toda a enfermidade Toda a doença E que só a sua presença Fique neste corpo Senhor eu quero abençoar O negócio desse teu servo Este micro empresário Este empresário Esse teu filho Que tem um negócio próprio Senhor faça com que este negócio Venha se deslanchar Venha crescer Eu quero repeter Toda a enferma Todo o olho Porta sobre a vida Do negócio do teu filho Todos aqueles que querem Vem a falência Neste negócio Que caia por ter E este negócio Possa crescer Possa prosperar A partir de hoje Eu quero acreditar Que ele vai abrir Mais empresas Vai abrir mais Uma filial Porque o teu nome Vai ser glorificado Neste negócio Eu quero profetizar Meu pai a restauração Do casamento A bênção para a família A bênção para o filho A bênção para os homens A bênção para a igreja Eu quero profetizar Em nome de Jesus Que haja meu pai A bênção financeira Para os teus servos Está profetizado Decretado A vitória O milagre Na vida dos seus súbditos E só quem acredita As laulas e coisas do Senhor A bênção para o filho Missouri Lembrou A bênção para o filho A bênção para o filho